Salve rapaziada, se liga aqui, temos esse canal hoje pra reagir aqui a um vídeo incrível, eu já reagi a um vídeo desse canal, o que o cara aqui faz? Ele simplesmente recria jogadas da vida real no videogame, só que de uma forma espetacular, uma forma que talvez você não tenha visto ainda, a não ser que você já tenha assistido o vídeo dele ou então assistido o vídeo meu reagindo ao canal dele. Ó, temos aqui um vídeo novo dele, edição Champions League dessa temporada, que o Real Madrid foi campeão. Olhando a thumb já dá pra ver, ó, jogo real, é o Vini Júnior pra cima do Fernandinho naquele jogo contra o City, primeira partida aí da semifinal entre Real Madrid e City. Então vamos lá, já começa aqui pegado o negócio, ó, se liga mano, jogo na esquerda, vida real na direita. O Fernandinho coitado, né, o Vini Júnior aqui destruiu o Fernandinho. Vambora, tomada de câmera perfeita. Olha como ele faz o lance igual, mano, ele faz o lance igual, ele cuida de todos os detalhes pra fazer igual, sério, mano. Agora o segundo jogo. Golaço, Thiago e detalhe. O jeito que a bola foi pareceu muito na vida real, vocês viram, né? Ó, o xux que ele dá no jogo e na vida real. Fantástico, mano. Na moral, fantástico. Olha isso. Tipo, o que ele fica tentando fazer aqui no videogame pra ficar exatamente igual na vida real, deve, mano, deve ser muito tempo. Ele deve ficar tentando muito tempo pra fazer o videogame até sair a jogada perfeita. Ele merece muito like, na moral, mano. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Toma. Igualzinho o jeito que o Rodrigo pega na bola, levanta o braço. Posicionamento dos jogadores. Esse golaço do Messi então, vamos ver. Maluco, é sensacional, velho. Olha o goleiro. Olha o Ederson. Como, né, velho? O Ederson ficou igualzinho, hein? Nossa, que pancada no ângulo. Que isso, mano. Fica até difícil de expressar a reação, porque é fantástico, mano. É fantástico. Dá vontade de ficar com a boca aberta direto. Ó. Esse lance aqui do Ederson. Eu vou até voltar pra vocês verem uma parada aqui incrível. Estamos aqui no videogame, tá? Às vezes até a gente se perde aqui pra saber qual é o vídeo real, qual é o videogame. Mas olha o jeito que o Ederson tá pra bater na bola. Parece muito vídeo real, né? Olha o jeito que a bola vai, rapaziada. A bola dá umas três quicadas. Olha o vídeo real agora. Que isso, mano? O cara é simplesmente um gênio, velho. Esse cara aqui é um artista de recriar gols, velho. No videogame. O maluco é brabo demais. Não tem jeito. Mbappé. Beleza. Vamos ver agora aqui na vida real. Muito parecido. Esse aqui até achei menos parecido que os outros, né? Porque, ó. Na vida real parece que o Mbappé tava correndo mais. Mas olha os movimentos, o jeito da batida. O goleiro ficou um pouco diferente. Bike do Lewandowski. Toma. No cantinho. Goleiro pulando no mesmo canto. Ó. Que isso, velho. Cancela o golaço. Até a comemoração dos caras, mano. Até a comemoração dos caras. Vini Júnior de novo. Duas pedaladas. Tirou mais um. Toma. Ó. Duas pedaladas. Tira. Dá uma adiantadinha. Incrível, né, mano? E o Vini Júnior jogou essa temporada, não tá no papel também. Caraca, cabeçada do Benzema. Mano, olhando rapidinho assim, qual que é a vida real, qual que é o videogame, dá até um bug na cabeça. Chovendo. Olha aí o que esse cara fez. Pra você ter uma ideia, né? Que isso, maluco. Que isso? Vocês viram isso, mano? Esse cara aqui é um gênio. Ó, de novo, ó. Esquerda é videogame, direita é a vida real. Olha lá, rapaziada. Que isso, mano. Não dá. Eu queria saber quanto tempo ele fica tentando pra fazer igual, porque é tudo igual. As jogadas de câmera, o jeito da batida, o goleiro caindo. Toma, do melhor do mundo. Benzema. Só faltou a linguinha do Benzema. Se tivesse a linguinha ali na comemoração, igual a da vida real, aí eu ia embora desse vídeo. Esquece, mano. Aí ia metralhar o like, velho. Até o biquinho do Benzema na bola. O jeito que ele bate ali, meio que peito de pé. E agora, Kroos, Marcelo ali se juntando pra levantar a orelhuda. Aqui convenhamos que não é tão difícil fazer como na vida real, né? Aqui tá pronto já. É, cara, sensacional, mano. Que vídeo espetacular, rapaziada. Que vídeo espetacular. Aí o Marcelo se despedindo também do Real Madrid. A gente fez um vídeo reagindo também. Os jogadores que estão se despedindo depois de muito tempo dos seus times. Mano, olha lá. Toma. Esse aí é outro vídeo dele. Não, mas sério. Se liga, rapaziada. De novo aqui, ó. Pênalti do Benzema. Esquerda, videogame. Direita, vida real sempre, ó. Toma. E depois a gente vai ver o lance do biquinho de novo. É meio que peito de pé na real, né? Meio que ele dá... Ó. O jeito que o jogador pega na bola, ele faz videogame. Igual na vida real. Toma. Desculpa, mas merece, merece. Merece demais, merece demais. E esse aqui tá simplesmente fantástico, né? Do Vini Jr. Fantástico. Teve outro que ele fez assim na velocidade, jogador correndo, que foi do Mbappé. Mas não ficou tão bom como esse. Esse aqui, mano, os dois parecem que estão em alta velocidade na vida real e no videogame. Ele conseguiu produzir muito bem. O posicionamento da defesa vai chegando no jogador. Fica dois na área. Ficou bem parecido, mano. Esse do Thiago... Mano. Não tem jeito. Não tem jeito. O cara aqui é brabo demais, rapaziada. Brabo demais, tá? Esses vídeos aqui são espetaculares. Mas eu já reagi a outro dele aqui. E faço questão de divulgar porque o trabalho dele é muito bom. Seria bom se a internet me ajudasse aqui, né? Parece que deu um banho aqui no negócio. Calma, calma. Aqui, rapaziada. Aqui o canal. Vai estar o link na descrição. Vamos dar moral pro trabalho desse cara aqui, tá? Eu vou deixar o link no canal aí pra vocês assistirem os outros vídeos. Deixarem o seu like. Quem quiser se inscrever. Porque, mano, simplesmente fantástico. A gente já reagiu a outros, como eu falei. Tem vários. Cristiano Ronaldo, cobrança de falta. Isso aqui, mano, é sensacional também. Enfim. A parada é diferenciada, mano. Eu vou perguntar pra vocês agora qual aí desse lance vocês acharam o mais legal. Eu acho que foi o do Vini Junior mesmo. Destruindo ali com o Fernandinho. Na vida real foi um baita golaço. No videogame ele fez igualzinho, mano. Igualzinho mesmo. Então é isso, rapaziada. Hoje temos mais um vídeo aqui, tá? Pra vocês não se esquecerem. Seis horas, um draft super especial. Fiquem ligados. E também temos aí, Futmeme, lá no meu canal secundário de futebol. Que a gente tá chegando a quase 200k. Tamo chegando a 200k, rapaziada. Então, se você não se inscreveu no meu canal de futebol secundário, também dê essa chance pra lá. Campanha 200k Futmeme. Eu acredito em vocês. Vamos pra cima. Tamo junto. E até o próximo vídeo.